Música E este ambiente foi projetado pelos alunos do curso superior de tecnologia em design de interiores. E quem vai nos explicar também é a aluna Fabiana, vai nos mostrar esse conceito que foi trabalhado aqui. Tudo bom, Fabi? Tudo bem. Nesse ambiente o conceito foi criado por um estudante de turismo que gosta também de praticar montanhismo. Então nós temos cordas, temos um mancebo com um galho de uma árvore que foi encontrado na rua. Aqui a gente tem uma mesinha com um produto reutilizável de pneu, também bem interessante. Todas essas cordas que dividem o ambiente lembram também o conceito do montanhismo. Temos um grafite na parede sobre conectividade, com mãos escalando. Um ambiente bem jovem, também um mural ali atrás com os lugares que ele passa, porque é um estudante de turismo. Um mural feito de lona, também reciclada, com toda a borda feita de rodapé. Então ficou um ambiente bem criativo, bem jovem, bem despojado. Olha, esse ano o Morar Mais surpreendeu. Realmente eles souberam aproveitar todos os itens. Se o tema era o meio ambiente, todos os ambientes estão realmente mostrando isso. E os arquitetos surpreenderam com projetos bem inovadores, inclusive os alunos do Unicuritiba. Olá gente, estamos aqui no Morar Mais. Esse evento maravilhoso, chique que cabe no seu bolso. Estamos aqui com o Jonathan Cardoso, né? Tudo bom, Jonathan? Tudo bem. Menino, a gente acompanhou. Isso aqui era um nada e virou um tudo. Como é que é essa história? É, eu acho que um pouquinho eu tive sorte também. Mas eu consegui dar um pouco de molho, fazer umas coisas bacanas assim, decorando com bom gosto, eu acho. Tendo umas ideias criativas, com peças assim, inusitadas. Me diga uma coisa, esse painel, você monta ele ou ele já vem pronto, né? Esse aqui ele vem com placas e daí a gente monta de acordo com o padrão que eu queria. Então ele tem um tamanho específico e daí foi sendo montado com as cores que eu queria e tudo mais. Bem bonito, né? E o rosa, por que você escolheu o rosa? Porque é um hall de entrada, né? O pessoal que vem aqui vai se identificar. Era uma complicação com as situações de cores, porque eu sempre tive que fazer essas composições entre painéis, entre as peças que iam ficar à frente e com o tom que ia ter com as paredes. Então eu puxei um pouco de vivo pra aquela parte.